E a receita de hoje é esse omelete recheado com presunto e queijo maravilhoso Depois de comer assim você nunca mais vai querer comer de outra maneira Eu sou a Silvana, sejam todos bem-vindos ao canal Eu vou estar utilizando aqui 10 ovos Sal a gosto Um sachezinho de sazon Meia cebola picada Meio pimentão picado Um tomate sem sementes picado Salsinha e cebolinha Aqui eu tenho meia xícara E presunto e mussarela para estar recheando Vou acrescentar tudo aqui Pessoal, a quantidade que você vai utilizar vai depender da quantidade de pessoas que for comer Se for pouca gente você reduz a quantidade Agora eu vou dar uma misturada Já misturei tudo aqui no ovo E aqui no fogo eu vou levar uma frigideira com um fiozinho de óleo Vou deixar aquecer e coloco a minha mistura aqui dentro Se você tiver uma frigideira grande, dê preferência para a grande Eu não tenho, vou estar fazendo nessa E vou acrescentando a quantidade conforme eu ver que vai cobrir o meu recheio todo Deixa eu dar uma fritada Vou colocar mais um pouquinho aqui para cobrir bem o meu recheio Já deu uma fritada, agora eu venho com uma fatia de presunto Uma fatia de mussarela Mais uma fatia de presunto E mais uma fatia de mussarela Venho com duas espátulas para me ajudar a virar E vou dobrar ele até fechar Meu omelete ficou pronto Olha só Vou cortar aqui para vocês verem Olha como fica Bem recheado O queijo derrete Olha que delícia pessoal Experimentem E se você gostou da receita Já deixa o seu joinha aí para mim E se você chegou aqui de paraquedas Ainda não conhece o canal Dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aí Aproveita já se inscreve Aperta o sininho de notificação Que eu sempre estou postando vídeos novos De doce, de salgados, sobremesas Vocês vão gostar Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto